Opa! Fabiano Machado aqui falando pra você em mais um vídeo do Como Fazer Lembrancinhas. E nesse vídeo eu quero trazer pra você um conceito importante que muitas vezes por a gente ficar muito focado no negócio, criando produto, atendendo cliente, fazendo as vendas que você faz no dia a dia do teu negócio de lembrancinhas, mas a gente às vezes, tanto eu quanto a Raquel, a gente trabalhou, se você sabe disso, se você não sabe, a gente teve uma empresa de lembrancinhas durante 5 anos, uma empresa lucrativa, e tem toda a história aí, por que a gente parou com a empresa, tem um outro vídeo aqui no canal onde eu conto essa história. E de repente vai aparecer o link dele aqui em algum lugar, você pode assistir aí depois desse, né? Vamos acabar isso aqui primeiro. Um conceito importante é, primeiro, né? É abrir a visão, tá? Então você tem que abrir a visão dentro do teu negócio. O que significa isso? Um belo dia, deixa eu contar uma história. A gente, nós dois, passeando num shopping center, e a gente, durante a andança dentro do shopping, a gente se deparou com uma loja de artigos para bebê, né? Artigos para bebês, berço, roupa, roupinha, tudo aquilo, né? Tudo aquele enxoval, né? Tudo, tudo para beber. E, nesse tudo para beber, a gente viu na vitrine, lembrancinhas de maternidade. E foi aí que a gente teve um estábulo, né? A gente falou, pô, se essa loja, ela vende as lembrancinhas, a gente, por que não a gente não se tornar um fornecedor para essa loja, né? Vamos investigar esse negócio. A gente começou a investigar, na verdade, a gente entrou na loja, começou a olhar as lembrancinhas, ver como é que era feito e tal, a gente demonstrou interesse, né? E começamos a olhar aquele produto, como é que era feito, qual era o padrão, né? Padrão é uma palavra que eu gosto muito e que você tem que gostar também e tem que usar também, né? Então, a gente olhou aquele produto, entendeu o que era, não era nada demais, né? É só uma forma diferente de você trabalhar do que você trabalha hoje no dia a dia do teu negócio, né? Você hoje faz sob demanda, né? Teus clientes pedem na tua loja, pedem no teu site, e você vai lá e confecciona determinada lembrancinha. Então, a gente saiu dali, pensativos com isso, o que eu fiz imediatamente, se eu não me engano, no mesmo dia, no dia seguinte, cheguei em casa, sentei no computador, na mesa, no APL, né? Eu vou mandar, vou entrar no site dessa loja e vou mandar um e-mail. Vou procurar aqui uma área de contato, vou mandar um e-mail e tentar fazer um contato, né? Vamos tentar fazer um contato com eles pra ver se... Geralmente a gente acha que não vai acontecer nada, né? Que não vão responder e tudo mais. Pra mim, surpresa, eles responderam em um, dois dias. Recebi a resposta do e-mail e interessados em conversar. E aí a gente ficou animado, né? A gente ficou animado e, pô, que legal, né? Vamos marcar uma reunião com a dona da loja, a dona da rede, né? Porque, na verdade, é uma rede de lojas. E eu não vou falar o nome aqui pra não... Bom, não vem ao caso, mas é uma rede de lojas grande. Tava nos principais shoppings do Rio de Janeiro. Ainda existe essa loja. E a gente marcou uma reunião. Só que aí a gente começou a... Na verdade, era uma primeira conversa, né? A gente foi lá pra ter uma primeira conversa com eles, entender. E a gente ia falar, traz um mostruário do que vocês fazem pra gente poder ver, né? A qualidade do trabalho, quais são os tipos de produto que vocês fazem, se esses produtos se enquadram com o nosso negócio e tudo mais. E a gente foi e criou, em cima do que a gente viu lá na loja, a gente criou uma coisa dentro do que a gente fazia, né? Com a nossa cara, com o nosso jeito, né? O nosso produto. E eu até tenho ele aqui. Eu separei. Já se vão aí... Bons anos. Quatro anos, pelo menos, que a gente encerrou as atividades da Mais Mimos, né? Que era a nossa empresa. E até hoje a gente tem aqui o nosso produto que a gente levou pro pessoal da loja ver. E tá aqui, ó. Vou mostrar pra você. Deixa eu ver aqui como é que fica melhor. Ó. Tá? Então, o que que você tá vendo aqui, ó? Subi um pouco mais. Um produto, né? Padronizado. Tá? Vou virar aqui, peraí pra ver se eu tô pra baixo. Um produto padronizado. Tá? Isso aqui é o quê? É uma caixinha, ó. Uma caixinha de papel, papel Paraná, né? Forrada, que você compra pronta. Caixa, tampa de acetato, né? E dentro, as nossas almofadinhas. Que a gente fazia na época. Então, até hoje, a gente tem aqui essa lembrança aqui guardada. E o que que eu quero te dizer com isso? Com essa história, né? Com tudo isso. A gente, depois, a gente foi lá, conversou. E aí, dentro da conversa, margem de lucro, preço que eles queriam. A gente não se sentiu pronto pra entrar com aquele preço que eles queriam e quantidade. Então, a gente preferiu adiar. E depois, a gente acabou parando com o negócio. E você pode assistir a história no outro vídeo. Mas, o que que eu quero te dizer? Que é possível você, com o seu negócio de lembrancinhas, olhar pra outros horizontes. Tá? Então, você tem que... É claro, se você tá começando, você não vai começar querendo fazer de tudo. Por quê? Isso não vai dar certo. Se você já ouviu o podcast A Síndrome do Faz Tudo, você já sabe que isso não dá certo. E... Você é legal. Vai começar o teu negócio. Vai começar devagar. Né? Com todo aquele processo. Definindo o teu produto. Definindo o teu padrão. Definindo, né? Preço. Onde você vai vender e tudo mais. Agora, quando você já tá trabalhando, né? Já tá num determinado momento Que você pode ter a vontade de querer crescer o teu negócio. Né? Você quer aumentar o teu faturamento. E até mesmo buscar uma outra direção. Que, de repente, você vai gostar mais. Né? Você pode virar uma fornecedora de lembrancinhas pra lojas. Por que não? Você pode fazer isso. E eu quero... Vou dar um exemplo. Por exemplo... Vamos supor que você faça lembrancinhas em sabonete. Sabonete artesanal, né? Você faz sabonete. E aí você começa a pensar em outros horizontes pro teu negócio. Você hoje vende pra pessoa física ali. Que compra na tua loja. Né? Que gosta dos teus sabonetes. Aqueles formatos. Fruta. Vários formatos. Sabonetes. Você faz tudo. E aí você quer buscar novos horizontes. Né? O que você pode começar a fazer? Primeiro. Procura quais são os mercados que podem absorver Esse tipo de produto. Né? Então eu fiz uma listinha aqui. Eu fiz uma lista aqui. De algumas... Então você já tem. É... Algumas áreas que você pode alavancar teu negócio Dentro de outros horizontes. Por exemplo. É... Lembrancinhas de festas você já faz. Né? Então você já faz sabonete pra lembrancinhas. Agora. O que você pode procurar? Hotéis e pousadas. Tá? Olha que legal. Você tá aí na tua cidade. Você fabrica sabonete. Ou a outro produto que você acha que encaixa. Mas sabonete. Se você pensar. Hotéis e pousadas. Por que não? Um hotel. Uma pousada. Oferecer um sabonete personalizado. Né? Um sabonete que tenha a cara da pousada. Tô meio gripado aqui. Mas... É... Um sabonete que tenha a cara do hotel. Né? Que tenha um aroma. Um... Um cheiro, né? Que o hotel consiga marcar, né? Os visitantes. Os hóspedes. Com aquele cheiro. Né? Você sabe. Todo visitante quando sair dali vai se lembrar daquele cheiro. Vai querer voltar. Quando pensar em voltar pra aquela cidade. Pra tua cidade. Que seja. Ou outras cidades turísticas. Ele vai lembrar daquele cheiro. Então. É uma oportunidade. Né? Uma nova oportunidade. Você fazer sabonetes personalizados para hotéis e pousadas. Por que não? É... Lojas de perfumaria. Quantas lojas a gente não vê aí? Eu não vou falar as mais famosas. Porque... Ah! Boticário. Ah... Essas lojas já são padronizadas. Né? Elas não... O produto é delas. Eu não tenho certeza se elas fazem compra de outros produtos. De outros fornecedores. Talvez. Eu sou a favor de tentar. Por que não tentar? Né? Por que você não... Não bater na porta e perguntar. Como é que vocês... Vocês fabricam tudo de vocês? Ou vocês... É... Compram. Terceirizam. Por que não? Vai que uma dessas empresas terceiriza a produção de algum produto. Sabonete. Artesanal. E você consegue. Né? Entrar para fornecer esse tipo de produto. É... Lojas de presentes. Né? Lojas de presentes. E... Presentes. Presentes especiais. Tem muitas lojas que vendem. Aquelas lojas que você entra. Provavelmente no teu bairro. No centro da tua cidade. Aí. Você vê lojas de presentes. Que vendem de tudo. Né? Todos aqueles presentinhos. Presentes que podem ser personalizados. Presentes com mensagem. Você pode criar caixinhas, cestinhas de sabonete com plaquinhas homenageando alguma data especial. É uma forma de você aumentar suas vendas, tá? Então assim, não fique só focada ou só focado em vender como lembrancinha, pela tua loja virtual, para as pessoas físicas que procuram para festas, por exemplo. Eu falo, não. Você pode abrir teu leque de... Na verdade, você tem que imaginar que você está aqui, ó. Você é o centro, tá? Então, você fabrica sabonete. Está aqui. Você fabrica sabonete. Aqui na tua casa, você tem a fábrica de sabonete. E não importa o que você vai fazer. Você vai ter... Ah, você atende lembrancinhas para aniversário? Sim. Eu atendo aqui. Faço. Minha fábrica produz para esse... Eu consigo atender. Ah, vamos lá. Uma loja de perfumaria e cosmético. Também consigo. É a mesma fábrica. Vou montar. Vou te atender. A loja de presente. Também consigo. Tem outro ramo aqui, ó. Então, tudo está centrado na tua loja. Você tem a fábrica, tá? Você tem a fábrica daquele produto. Então, você consegue, da tua fábrica, ser o ponto central para atender vários... Vários mercados, vários clientes. Não precisa ser só pessoas que fazem festas e vender como lembrancinhas. Então, o que eu quero nesse vídeo é deixar essa minhoquinha aí na tua cabeça para você começar a viajar, começar a pensar essas possibilidades. Você pode... Não só... Você não precisa começar fazendo lembrancinhas. Você pode começar o teu produto e já tentar atender uma loja, né? No caso do sabonete, uma perfumaria, um hotel, uma pousada pequena, fazer parceria, né? Então, você tem que ter a ideia do ponto central, né? Então, pensa como o sol. O sol está ali e fornece luz para vários planetas. Então, você está ali na tua fábrica, no ponto central, e você pode fornecer produto para... O teu produto aqui, você tem a técnica de produzir, de padronizar, de montar a embalagem. Então, você pode daqui, né? Disparar para várias outras opções, né? No mercado. Não só ficar ali focado em ter que fazer lembrancinha. Tá bom? Então, essa é a mensagem desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha aí embaixo. Em algum lugar aqui tem como você dizer que gostou, porque... Dessa forma, o vídeo acaba sendo espagado para mais pessoas e pode ajudar mais gente, né? E aqui, se você estiver no YouTube, tem um botãozinho vermelhinho aqui embaixo para você assinar o canal. Sempre que eu botar um vídeo novo, você vai receber no teu e-mail um aviso para assistir o novo vídeo e o novo conteúdo. Tá bom? Então, é isso. Te agradeço até agora e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.